Parte 3. Capítulo 17. Foi apenas um cisne negro. Robert Merton, J.R. e Mihon Scholes foram sócios fundadores na grande firma especulativa de operações chamada Long Term Capital Management, ou LTCM, que mencionei no capítulo 4. Ela era um aglomerado de pessoas com currículos de primeira linha, dos mais altos níveis do mundo acadêmico. Eram considerados gênios. As ideias da teoria de gerenciamento de carteiras inspirou a administração de riscos de resultados possíveis, graças a seus cálculos sofisticados. Eles conseguiram aumentar a falácia lúdica para proporções industriais. Então, durante o verão de 1998, ocorreu uma combinação de grandes eventos, disparados por uma crise financeira na Rússia, que jazia fora de seus modelos. Era um cisne negro. A LTCM quebrou e quase levou consigo todo o sistema financeiro, pois as exposições foram gigantescas. Como os modelos dela excluíam a possibilidade de grandes desvios, eles se permitiram correr um risco monstruoso. As ideias de Merton e Scholes, assim com as da moderna teoria de administração de carteiras, começavam a ruir. A magnitude das perdas foi espetacular, espetacular demais para permitir-nos ignorar a comédia intelectual. Muitos amigos e eu pensamos que os teóricos de gerenciamento de carteiras sofreriam o destino das companhias de tabaco, estavam colocando em risco as economias das pessoas e logo seriam levados a responder pelas consequências de seus métodos de inspiração gaussiana. Nada disso aconteceu. Em vez disso, os estudantes dos cursos MBA nas escolas de negócios continuaram a aprender a teoria de administração de carteiras. E a fórmula de opções continuou a ostentar o nome Black Scholes Merton, em vez de ser revertida aos donos verdadeiros, Louis Bachelier, Ed Torp e outros. Como provar coisas? O mais jovem Merton é representante da escola de economia neoclássica, que, como vimos com a LTCM, representa mais poderosamente os perigos do conhecimento platonificado. Observando sua metodologia, vejo o seguinte padrão. Ele começa com pressuposições rigidamente platônicas, completamente irrealistas, como as probabilidades gaussianas, entre muitas outras também perturbadoras. Em seguida, gera teoremas e provas a partir deles. A matemática é enxuta e elegante. Os teoremas são compatíveis com outros teoremas da moderna teoria de administração de carteiras, que por sua vez são compatíveis com outros teoremas, construindo uma grande teoria de como as pessoas consomem, economizam, encaram a incerteza, gastam e projetam o futuro. Ele pressupõe que conhecemos a probabilidade dos eventos. A abominável palavra equilíbrio está sempre presente. Mas a construção toda é como um jogo que é inteiramente fechado, como o banco imobiliário com todas as regras. Um acadêmico que aplica tal metodologia é parecido com a definição de louco feita por Locke, alguém que raciocina corretamente a partir de premissas errôneas. Agora a matemática elegante possui a seguinte propriedade. É perfeitamente certa, e não 99% certa. Tal propriedade é atraente para mentes mecanicistas que não querem lidar com ambiguidades. Infelizmente, é preciso trapacear em algum lugar para fazer com que o mundo se encaixe na matemática perfeita, e você precisa falsificar suas pressuposições em algum lugar. Vimos com a citação de Ard que os matemáticos puros profissionais, no entanto, não poderiam ser mais honestos. Portanto, as coisas começam a ficar confusas quando alguém como Merton tenta ser matemático e cuidadoso em vez de concentrar-se na adequação à realidade. É aí que se aprende a partir das mentes dos militares e daqueles que têm responsabilidades na área de segurança. Eles não se importam com o raciocínio perfeito e lúdico, querem pressuposições realistas e ecológicas. No final das contas, eles se importam com nossas vidas. Mencionei no capítulo 11 como aqueles que iniciaram o jogo do pensamento formal através da criação de premissas falsas para gerar teorias rigorosas foram Paul Samuelson, tutor de Merton, e, no Reino Unido, John Itx. Os dois arruinaram as ideias de John Maynard Keynes, as quais tentaram formalizar que Keynes tinha interesse pela incerteza e reclamou das certezas induzidas por modelos que restringiam a mente. Outros participantes no empreendimento do pensamento formal foram Kenetha Rove e Gerard de Breu. Os quatro receberam o prêmio Nobel. Os quatro estavam em um estado delusional sob o efeito da matemática, o que de Eudonai chamou de a música da razão e o que chamo de loucura de Locke. Todos podem ser seguramente acusados de terem inventado um mundo imaginário, um mundo que se prestava à sua matemática. O perceptivo acadêmico Martin Schubig, que defendeu que um grau de abstração excessiva desses modelos, alguns passos além da necessidade, tornava-os completamente inutilizáveis, foi ostracizado, destino comum para dissidentes. Se você questionar o que fazem, como agir com Merton Jr., eles pedirão uma prova precisa. Portanto, estabelecem as regras do jogo, e você precisa respeitá-las. Vindo de um passado de praticante no qual o principal recurso é ser capaz de trabalhar com matemática confusa, mas empiricamente aceitável, não posso aceitar uma pretensa ciência. Prefiro um trabalho sofisticado, centrado em truques, a uma ciência falida que busca certezas. Ou poderiam esses construtores neoclássicos de modelos estar fazendo algo pior? Seria possível que estivessem envolvidos no que Bishop Webb chama de manufatura de certezas. Vejamos. O empirismo cético defende um método contrário. Importo-me mais com as premissas do que com as teorias e desejo minimizar a dependência nas teorias, andar com leveza e reduzir as surpresas. Prefiro estar certo de modo geral do que precisamente errado. Elegância em teorias indica, com frequência, platonismo e fraqueza, é um convite para a busca da elegância pela própria elegância. Uma teoria é como um remédio, ou governo, frequentemente inútil, ocasionalmente necessária, sempre autosserviente e de vez em quando fatal. Portanto, precisa ser utilizada com cuidado, moderação e sob a supervisão atenta de um adulto. A distinção na tabela 4 entre o meu modelo moderno, cético e empirista, e o que os cachorrinhos de Samuelson representam pode ser generalizada para diferentes disciplinas. Apresentei minhas ideias na área de finanças porque foi nela que as refinei. Examinemos agora uma categoria de pessoas que se espera que sejam mais pensativas. Os filósofos.